A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gostou a fé, deixa a gurgir, aí de São. Cante a gurgir, a fé, não vou cumprir, então. A gurgir, a gurgir, a fonte. O que é isso? O que é que é isso? Te bataccia a cartela volta a volta O a sincera skit Te vincelir o bonde Te vi a citar em um deporte Te sigo no meu De um espaço cinema E na minha lista é um barrigo E na minha mão de um E na minha mão de um rodo E no fim do reto Te sigo no meu Te sigo no meu Abre o solubre, a tua vida se espanora no meu vero Que naquilo na sacra de bala, o solubre o solubre, a tua vida A tua vida, 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 a tua vida Correio, o solubre, o solubre Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 Com o chão? Com o chão? Vou deixar você aqui. E tu vai dar uma olhada aí de novo? e tal Tanté auguro, por isso tante auguro a fete tante a fete tante a fete a fete a fete a fete tante a fete a Massimo a fete a fete a fete Amém. 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 Mármina. Felicite! Amém. Amém! 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 Um! Como é que você faz? Você gosta da panha, você gosta da panha? Olha aqui. Apenas, apenas, apenas. O que é de manjar? Só fica. Só fica. Maria, Maria. O que é que você faz? O que é que você faz? Apenas, apenas. Como você faz? Eles são animais. Não, você tem que ser animais a espécie, mas é só para a minha mãe. Como você faz isso? Como você faz? Como você faz isso? Não, o que você faz? Bem, eu não vou colocar, o que você faz. Agora, eu não vou falar. Eu não vou ficar, tanto, meu filho. Para quem você faz isso. É isso mesmo. É isso mesmo? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL